Iam lá, a torneira estava desligada. Voltava, deitava ali a pouco, já... Aí o papai lá estava na torneira ligada, e ele levou a torneira desligada. Ela estava ligada. Ela não dormia de novo, porque tinha jeito. Ali na casa, ali embaixo também, eles vêm direto isso. Pessoas, vê a pessoa mesmo, só que daí vai ver mesmo, some. Homem. Diz que lá parece que é uma noiva que aparece. Lá diz que moreu uma mulher grávida. Lá, né? Então, se você conversar com eles ali, pergunte para... Todos eles já viram ali? Também já viram quantas vezes. Eles contam, a gente fica... Homem eu não acredito, não acredito. Mas ela, Júlio, já que viu. Saindo pela cozinha, mulher. Daí vai correndo. Homem dentro do quintal, vai lá. Daí vai correr atrás para ver mesmo. Soma. Soma do chão. Não vê mais. Evapora. 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 E isso aí, agora, agora, sempre diz que acontece. Aonde que é essa casa? Aqui embaixo, na... Na... No Santa Mônica. Mas o nome da Rugo agora não tem o... Tá, mas você não conhece ela bem? Sim, é a minha esposa. A tua esposa? É da casa do... Mas você está casado com ela ainda? Aham. Então, mas vocês moram nessa mesma casa? Não, eu não moro na minha esposa. Tá morando a filha dela e o Giro. E eles vêm ainda? E eles vêm ainda? Eles vêm? Dizem que sempre viram. Agora, faz uns tempinhos que não tem relato. Mas eles sempre... Sempre contam tudo isso aí. Que a menina, tanto é que a mais nova, nem dormia, nem dormia direito por causa disso. Porque sempre via. E a minha esposa disse que sempre viu. É que agora faz quase um ano, mais de um ano que ela não mora mais lá. Mas está direto lá. Mas sempre via. Tem essas histórias. Beleza. Mas daí assim... Se quiser falar, se ela tiver alguma coisa, comentar alguma coisa. Se quiser falar, quiser que a gente vai, a gente pode fazer. Coloca os aparelhos e tal. Depois a gente faz um trabalho de oração e tal. Pra... Pra... Pra poder... Pra poder encaminhar o espírito. Porque quando é assim, nessa situação aí... É... Que eles aparecem, mas eles não incomodam, não agridem nem nada. Às vezes é um espírito pedindo ajuda. Eles precisam de alguma coisa que estão precisando, né? Então, não é mal. Não é uma entidade. Que alguma entidade do mal, ela afeta a família. Ela causa separação, brigas, intrigas na casa. Irritação, violência. Essa entidade. Quando tem entidade, é assim. O que você ia falar, Marlene? Você lembra uma vez que tava o piso certinho no chão? Não sei se tu se lembra. E do nada levantou tudo. Levantou e foi jogando tudo no piso do chão. Ficou uma na... Ficou uma lajota no chão. Meu Deus do céu. Pesaram? Pesaram. Uma lajota. Levantou a lajota sozinho? Começou do nada assim. Blá, blá, blá. Estourando. É. Levantou. No... Ficou só no banheiro. Um abraço. Do nada. Não sei o que foi que aconteceu. Até hoje é um mistério. É um mistério, né? Mas isso aí, veja lá com ela. Se ela quiser que a gente vá lá uma hora, a gente vai à noite. Filti continued... Fil härpodus. Fil. 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 Fil.